Fala galera aqui que está falando aqui que pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soka Minas 2017 galera e é isso galera eu pedi a deixar vocês se inscrever no canal deixe o like com vocês aí compartilha na rede social galera ativa com seus amigos e é isso galera no último vídeo a gente foi muito bem a gente pediu no último jogo aqui ó para a equipe do início ali ó de 1 a 0 a gente não foi muito bem a gente só fez ganhar ali para a equipe do Toulouse tomara que nesse vídeo aqui ó só o primeiro jogo vai ser aqui contra o SMK mas na próxima rodada vai ser aqui ó contra o Barcelona e pela fase do grupo da UEFA Champions League aqui ó que a gente caiu aqui no grupo da morte ali do Barcelona por Rússia Tórtimo e a equipe do Fener Park ali ó pois o outro jogo vai ser ali por Rússia Tórtimo contra a equipe do Fener Park ainda mais primeiro bora fazer aqui nosso jogo pela Ligue 1 aqui ó eu botei o time em reserva bora logo por aqui a gente ir logo pro jogo a gente não perder muito tempo aí tem a rotada que vai ter na rotadinha por aqui ó já fiz algumas mudanças aqui assim ó teve uma escrita aí que sugeriu a gente jogar no 4-3-3-B mas não vai ser aqui agora botei aqui ó já fiz as mudanças aqui botei ó botei a formação normal que a gente jogou aqui ó no 4-2-2-2-3 ali contra a equipe aí do SMK aí bora ver a gente sabe ó botei aqui improvisado porque a gente não tem um lateral direito aqui então botei esse lateral aqui aqui à esquerda ele mais botei ele improvisado ali esse é o ataque, meu campo aqui é a Valdivia, Terrasca, Fabinho, Flota que está suspenso nos últimos jogos esse Penaná ali, não se não dá para ver o resto do nome dele, Jorge, Torre, Xemerson e Zidane que é o nosso goleiro aí que fez a básica então vou deixar assim o time, instruções, deixar aqui normal, misto aqui ó todo o próprio campo, Valdivia ali como uma falta armadilha o cobrador também, e o cobrador descante, o Valdivia faz de tudo da gente então bora para o jogo, ali contra a equipe do SMK pelo campeonato francês, ali ó, pela Ligue 1 aí vai jogar no 4-2-2-2, aí vai jogar no 4-2-3-1, vamos que vamos, vamos que vamos para o jogo isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do SMK pelo campeonato francês a gente tá mal aqui no campeonato, não vemos bem nesses últimos, eu digo esses últimos 3 jogos aí no campeonato a gente não tá jogando bem ó, bora ver aqui ó, a gente começou mal ó, a gente conseguiu agora igual ali ó, um chute ali pra cada lado ali no jogo, ó, tem um lança ali pra gente ali olha o toque de bola, pode ser ó, chuta ali nas mãos do goleiro ali da equipe do SMK pelo campeonato francês ó, tem mais um lança ali pra gente tem um lança ali pra gente, tem um lança ali pra gente tem um lança ali pra gente, tem um lança ali pra gente tem um lança ali contra a equipe do SMK aí ó, pode ser mais um, o Balotelli saiu tocando olha o chute de longe ali, chuta ali nas mãos do goleiro da equipe deles pega lá, vai acabar o primeiro tempo, 1-0 ali pra gente com um gol de terrasco aí, tá não tá jogando bem aqui ó, Petkovic aqui ó, nosso atacante aí contratou o Balotelli tá jogando, tá jogando bem, oito ali, nota dele na produção do jogo, é tá bem eu não vou mandar ninguém por enquanto não, bora pro segundo tempo ali contra a equipe deles ali ó, a gente começou bem, começamos ali abrindo pra cá, tamo jogando bem na partida, tá pra gente fazer mais tá pra gente fazer mais, vamos que vamos ali pra cima da equipe deles é galera, bora que fazer uma mudança, o time tá bem mais Petkovic aqui não tá jogando bem, então bora tirar bora botar aqui esse gen aqui ó que é mais um jogador aí da base da gente, que eu vou botar aí no time pronto, eu acho que é só essa mudança, o time tá jogando bem os jogadores não tão cansados, então vamos pro segundo tempo vamos que vamos aí, aparecer as tentas do jogo ali entra a nossa substituição aí Jean ó, tem um lance ali, olha para a equipe deles olha o toque de bola, pega nosso goleirão ali Zidane, nosso garoto aí, que vida passa aí subir, subir bem, subir muito bem esse goleirão vai acabar o jogo, a gente consegue ali uma vitória de 1 a 0, tem mais um lance ali uma roubada de bola e cruzamento 2 a 0 ali, nossa galera, hoje foi a final feita e oito número de jogo, a gente faz mais um ali 2 a 0 ali contra a equipe do SMKL pelo campeonato francês, ó foi gol de quinto, cadê ó bola do tele deu assiste, ah não, foi gol de falteve, 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 falteve falteve, falteve, falteve aqui ó não tem mostrando, tá que não, foi aqui ó foi Jean que entrou em um segundo tempo, ó foi um gol ali, entre faz gol, a gente tem 9 de 1 contra 4, 55 sem importar contra 44, 5 deles ali foi muito bem, o melhor em campo foi goleiro ali da equipe do SMKL, foi o goleiro Trier Trier, da equipe deles ali, bora fiquei na rotada, como é que foi o PSG ganhou para a equipe do Lois Lili o Olympique de Marseille empatou, não, ganhou de 4 a 0 ali contra a equipe do Lorenti foi muito bem na rotada a gente saiu agora em, ainda em oitavo colocado ali com 11 pontos nossa, agora vai ser contra a equipe do Barcelona o Barcelona aí, o jogo vai ser muito mais difícil, eu vou vou escalar aqui o time quando eu terminar a foto a gente já vai pro jogo pronto galera, time totalmente escalado aí ó, botei aqui todos os jogadores titulares, também o Receba pronto, agora sim, vamos que vamos ali contra o Barcelona aí, pelo campeonato pela UEFA Champions League aqui os dois é mais joga só jogão, o Olympique de Lyonese pega o Chelsea, o PSG não vai jogar nessa rotada também tem a Eurocopa aqui embaixo a Eurocopa ali, nosso um internacional aqui ó, tem Milão, está aqui ó na Eurocomina, UEFA tá galera beleza, bora aqui pro jogo bora ali contra o Barcelona aqui eles tem uma time que a gente mais está ali, tá gente, nossa olha a diferença do melhor jogador deles para a diferença para o melhor jogador da gente, ela está 99.99 ali é do Barcelona e a gente só tem aqui um com o overall 191 aqui ó, que é Fábio que tava um pouco cansado, mas ainda bem que ele melhorou ali, tá 100% no jogo deixa eu ver ó, tá pensando começar com o Palotelli, mas vou deixar aqui Carillo, eu quero o nosso poder de fogo que a gente tem esse, olha os melhores jogadores que a gente tem esse então fã que vamos ali contra equipe do Barcelona, ou tá pensando me botar aqui o Valdívia aqui, mas não vou deixar para o Bernardo Silva e mais um dos jogadores aqui ó que tem um dos maiores overall aqui da gente 90, nossa, não esqueci de mostrar instruções a vocês, mas eu deixei em próprio campo contra o Barcelona, a gente não pode para cima, ele não pode para cima, bora esperar ele bora ver se ele consegue, pelo menos o empate aí contra ele já ser muita honra, empatar com o Barcelona é que vai ter uma equipe muito superior a da gente é isso galera, fã que vamos ali contra equipe do Barcelona aí vai começar o primeiro tempo contra o Barcelona, bora ver quem vai dar o primeiro chute agora, bora ver ó, foi a gente a gente começou, já não, ó dois chutes, mas tem um lança ali pra gente Barcelona, cruzamento pega o nosso goleirão ali Subacique, faz uma ótima defesa ali zero gente, a gente ultimou, mas quem é galera, ficamos ali ó numa, um contra equipe do Barcelona e galera, eu não consegui gravar o resto do vídeo aí, porque apertei sem querer aqui no vídeo de gravação é galera, hoje foi o dia de não tá certo aqui as gravações a gente não conseguiu gravar o áudio aí do do inscrito e agora é isso aqui galera agora é isso aqui, beleza, a gente conseguiu enfim empatar com o Barcelona ali ó, foi expulsa aqui, Felaine aí no segundo tempo, e foi o gol aqui de Valdivio eu botei Valdivio no segundo tempo ele entrou e fez o gole pra gente e a gente não conseguiu um empate melhor em campo aqui, foi Subacique que agarrou muito, agarrou muito aí no jogo então bora ver aqui como é que ficou a classificação aqui é só ter visto os dois jogos foi da gente aí, pelo campeonato aqui ó bora ver aqui, a gente está ali só com um pontinho também, é um ponto, o Barcelona também com um ponto, não jogou ainda Borussia Dortmund e o Fennberg então é isso aí, bora voltar aqui ó e no próximo vídeo, bora pegar a equipe do Stade Reines aí ó, pelo campeonato francês vai ser no próximo vídeo galera, vai ser no próximo vídeo deixa eu ver aqui se vai ter algum jogo aqui ó pela Copa, ah vai ter jogo pela Copa aqui ó pela Copa da França, contra então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal, deixe o like que vocês aí galera compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau